Bom, o terceiro assunto que eu vou falar com vocês é também sobre mobile, só que de uma forma um pouco diferente e não é especificamente sobre e-commerce, mas embora tenha conexão. A gente tem uma rede de 780 lojas espalhadas pelo Brasil e um fluxo normal de uma loja de eletroeletrônicos, alguns de vocês já devem ter tido essa experiência, você chega na loja, escolhe ver um produto, vem um vendedor falar com você, o vendedor, você pergunta alguma coisa para ele, às vezes ele sabe a informação, às vezes ele não sabe. Se você decide comprar esse produto, ele vai te levar até um terminal, que tem alguns terminais espalhados dentro da loja. Se você está num sábado, a loja está cheia, pode ter uma fila nesse terminal. Depois que você conseguiu vencer a fila, ele vai lá preencher todos os seus dados e emitir um pedido. Você pega esse pedido, vai até o caixa da loja, pega mais um pouquinho de fila no caixa da loja, paga. Depois que você pagou, você pega o seu recibo lá da venda e vai até o estoque para pegar o produto. Esse é um fluxo normal. Para quem está acostumado, quem já fez uma compra em 19 segundos, ter que enfrentar isso é algo pavoroso. E dentro dessa visão da companhia do Magazine Luiza, de se transformar de uma empresa de varejo tradicional, em uma empresa digital com pontos físicos, um dos papéis que vários times da companhia têm é como é que repensa o fluxo na loja. Como é que a gente revê a forma de vender e consegue trazer uma série de benefícios que a tecnologia proveia para dentro desse processo. E na mesma linha, como é que você pode tirar fricção desse processo de venda em loja. Bom, como a gente, na mesma linha, o conceito que estava por trás do Mobile Vendas era melhorar essa experiência, oferecer uma possibilidade de personalização dentro de uma loja física, entender também como é que ele poderia, através de oferecer serviços adicionais. Uma coisa muito importante do nosso negócio é crédito. A gente vende crédito nas lojas físicas. E o time de tecnologia do Luisa Labs, ele fez o desenvolvimento do Mobile Vendas, é um aplicativo, junto com esse aplicativo veio uma necessidade, que era uma necessidade de distribuir um celular, um smartphone, para cada um dos nossos 8 mil vendedores. E criar rede Wi-Fi nas lojas para que eles pudessem acessar com seus smartphones. Hoje, se você entra no Magazine Luiza, pode entrar em qualquer loja de São Paulo, o vendedor vai te atender com um celular, ele vai te atender na frente do produto, ele vai poder escanear o código de barras daquele produto, se ele não tem todas as informações de cabeça, o que é impossível em uma loja, ele tem toda a ficha técnica, porque todos esses produtos a gente botou para vender no site, então as fichas existem dentro do nosso sistema, se o nosso sistema é integrado, ele tira todas as dúvidas do cliente. O cliente resolveu comprar o produto, ele fecha o pedido ali na frente do cliente, no próprio aplicativo, o aplicativo está integrado com toda a nossa base de dados, então a gente usa o Bob para recomendar dentro do Mobile Vendas, se esse cara teve alguma navegação na internet, isso pode deixar algum rastro, a gente pode fazer uma oferta de produto adicional. A base de crédito também está integrada nesse aplicativo, então se ele tem, por acaso, um crédito pré-aprovado, a gente pode oferecer para ele esse crédito, e o cliente fecha o pedido, aquela etapa do terminal, no próprio aplicativo, na frente do produto, junto com o vendedor. Você deixou de ter cinco terminais para ter o número de terminais que você tinha, para o número de vendedores que você tem. Além disso, em várias lojas de São Paulo, já está em piloto o Pimpad, que é uma maquininha que você acopla o celular para ele poder pagar no cartão de crédito, na frente do próprio vendedor. Ou seja, nem precisar o caixa, ele precisa ir. Isso tem algumas questões fiscais, estado a estado a gente tem que negociar, mas a expectativa é que a gente consiga ampliar isso para o Brasil inteiro. E esse aplicativo também está integrado com o aplicativo do estoquista. Então, o estoquista tem um aplicativo, então ele já recebe essa informação e o estoquista já separa esse produto. Então, assim, esse é o maga local. O resultado disso, conseguimos reduzir aquele processo de 40 minutos por um processo de 4 minutos.